O caso da menininha Maria Heloísa, de seis anos, que nós mostramos aqui no Balanço agora, terça-feira. A Maria Heloísa é portadora de uma doença rara chamada proteinose alveolar. As imagens mexem com a gente mesmo, nos comovem verdadeiramente. Ela precisa de um cuidado muito, muito, muito especial, gente. Há quatro meses essa menina está internada no Hospital de Urgência de Sergipe e para receber a alta médica, para que vá para casa. Você está entendendo bem, né? Estar em casa com a família precisa de um suporte em casa. A família não tem condições financeiras para adquirir o equipamento, não tem essas condições financeiras. E hoje, atenção, nós trazemos uma boa notícia, gente. Olha que maravilha! Um empresário aqui da nossa capital fez a doação desse importante aparelho de oxigênio. Sem o aparelho, a Maria Heloísa não vai para casa. Mas ainda faltam, agora sim, atenção, faltam o concentrador de oxigênio e o gerador de energia, para que finalmente Maria Heloísa possa receber alta médica e ir para casa em Macambira. Se você puder ajudar, se você souber desse equipamento, olha, eu tenho essa disponibilidade. Eu posso oferecer, por gentileza, entre em contato com a Bruna. A Bruna é a mãe dessa menininha que precisa demais dessa nossa ajuda. O telefone 79 está aí em sua tela, 79-998-64-1221. Eu vou repetir, por favor. Telefone 999-64-1221. Bruna é a mãe da criança, nós conhecemos o problema, nós sabemos da situação e da veracidade do fato. Com a idoneidade absoluta, tenha certeza, mas que isso possa tocar seu coração e você possa ajudar a Maria Heloísa, a Bruna, a mamãe e toda a sua família, por favor.